Para criar um novo serviço ou um cadastro de um produto no Zorro Books, você entra em Itens no menu, do lado esquerdo, e você pode clicar em Novo. Você terá duas opções, o tipo seria um produto ou um serviço. Vamos simular aqui primeiramente um produto, vamos colocar um notebook, por exemplo. Eu defino qual é a unidade de contagem dele, pode ser um box, vamos colocar um box de notebook. Como também eu vou ter que definir o preço de venda e o preço de custo dele. O preço de venda vamos colocar R$ 9.000, por exemplo, e o preço de custo vamos colocar R$ 7.500. É o custo de compra dele para fazer a venda. Então a categoria de vendas, geralmente ela já é pré-selecionada a vendas, que é um plano de contas seu. E a categoria de compra desse produto para alimentação do estoque é custo dos produtos vendidos. Isso é padrão no Zorro Books, você pode manter a utilização nesse formato. Para aí sim salvar, clicar no botão inferior, salvar. E pronto, você vai ter a visão já do produto notebook criado. Agora vamos aqui fechar e aí temos a listagem de todos os nossos produtos. Para criar um serviço é a mesma forma, você vai clicar em itens, clicar em novo. Vamos selecionar agora serviço, colocar o nome do serviço. Reparo de notebook. Vamos colocar o preço, que é o reparo do notebook. E informações do custo. No caso eu vou desselecionar o custo, porque eu não vou ter custo nesse momento. Pois será uma mão de obra, por exemplo. Então eu já mantenho a categoria de vendas, sobre o preço de vendas, e clicar em salvar. Pronto. Fechando então aqui o reparo do notebook, para visualizar todos os produtos ou serviços, basta clicar em itens, listará todos os produtos e serviços. Como também eu posso editar, clicando no produto ou serviço, e no lapisinho do lado direito superior. Edito as informações, por exemplo, de preço. E posso clicar novamente em salvar.